Beleza, galera? Ângulos complementares. O que são ângulos complementares? São ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos aqui um ângulo reto, 90 graus. Então, x mais 49 graus são complementares, porque sua soma é igual a 90 graus. x mais 49 é igual a 90. O x é igual a 90, mais 49. Vamos passar para o outro lado, sinal de igual vai ficar menos 49. O x vai ser 90 menos 49 é igual a 41 graus. Beleza, galera? Outro aqui. O 2x e o 18 graus são complementares, porque as suas somas são igual a 90 graus. Nós temos aqui um ângulo reto, 90 graus. 2x mais 18 graus é igual a 90 graus. Vamos colocar aqui. 2x mais 18 é igual a 90. 2x é igual a 90. Era mais 18. Vamos passar para o outro lado, sinal de igual vai ficar menos 18. O 2x é igual a 72. O 2x, 90 menos 18 é igual a 72. 2x é igual a 72. O x é igual a 72. 72. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, sinal de igual, dividindo. x é igual a 72 dividido por 2. Então, quanto é que vai valer o valor de x? x é igual a 72 dividido por 2 é igual a 36 graus. Lembrando, ângulos complementares são os anos cuja soma é igual a 90 graus. Beleza? Um forte abraço. Fui. Fui. Vamos lá.